O sucesso das organizações depende de uma gestão voltada para resultados, e o papel da liderança nesse processo é de suma importância. A construção de um planejamento estratégico de longo prazo é o primeiro passo para a implantação da gestão estratégica. Este processo acontece com a realização de oficinas de planejamento estratégico, com a presença da alta administração, das lideranças e de diversos representantes das unidades. As vantagens da gestão estratégica são acompanhar o desempenho da organização em todos os níveis, identificar os pontos que estão atrapalhando o alcance dos resultados previstos, tomar decisão com base em dados concretos, eliminando assim os pontos de problema, ter visibilidade e agilidade para a correção de rumos. O planejamento estratégico do poder judiciário foi elaborado com base na metodologia do balanço de scorecard, criado por dois professores da Harvard Business School e empregado com sucesso em organizações públicas no Brasil e no mundo. O BSC permite que a estratégia da organização seja traduzida em termos operacionais que facilitam o alcance de resultados concretos. Seus elementos são O primeiro é o mapa estratégico, que contempla missão, visão de futuro e objetivos a serem alcançados. Os objetivos estratégicos estão agrupados em temas com relação de causa e efeito e distribuídos em perspectivas. O segundo elemento são os indicadores de desempenho, que medem o nível de alcance dos objetivos estratégicos e permitem o acompanhamento do desempenho da organização rumo à implementação da estratégia. O terceiro são as metas, que atribuem prazo e valor nos indicadores e representam o tamanho do salto de desempenho que a organização se propõe a dar. Como, por exemplo, julgar em 2013 100% dos processos distribuídos até 2011. O quarto elemento são os projetos, intervenções que fazemos para que as metas sejam cumpridas e os objetivos estratégicos alcançados. Projetos estratégicos são aqueles mais transversais à organização. Normalmente são mais complexos de serem implementados. O conjunto destes projetos é chamado de portfólio ou carteira de projetos. O maior desafio da organização não é a elaboração do planejamento estratégico, e sim sua execução. É fundamental que se faça a gestão da estratégia e o acompanhamento periódico do grau de alcance dos resultados previstos. Assim, o líder pode identificar pontos de problema e atuar tempestivamente para resolvê-los. Além de acompanhar se os indicadores estão sendo alavancados, é necessário saber se os projetos previstos estão sendo implementados e se são suficientes para o alcance dos resultados propostos. As reuniões de análise da estratégia, também chamadas de RAI, têm o foco na tomada de decisão para tratar os pontos críticos identificados. São nessas reuniões que a validação da estratégia definida é realizada para que aperfeiçoamentos sejam feitos. O acompanhamento e gestão da estratégia é promovido pelos indicadores de desempenho alimentados no software S-Gest. Nele, o líder tem a visão global do desempenho da implantação da estratégia refletida nos faróis, com detalhes de cada elemento do mapa estratégico até o nível de projetos e ações. Para que a estratégia seja implantada, é necessário que todos saibam como contribuir para o alcance dos objetivos estratégicos. Todos devem entender e comunicar a estratégia a todos da organização. Feita de forma efetiva, a comunicação da estratégia contribui para a gestão da mudança, que é essencial para uma adequada implantação da gestão estratégica. Todos precisam compreender o porquê da mudança, como irá impactá-los e quais vantagens terão. Desta forma, estarão mais preparadas a absorver o novo contexto de mudanças na velocidade em que a organização deseja. A grande alavanca para a gestão da mudança é o reconhecimento do bom desempenho. Todos precisam se sentir valorizados e reconhecidos pelo esforço que empreenderam para o alcance de resultados. Cada instituição da Justiça do Trabalho precisa da contribuição de cada unidade para a consecução do seu planejamento estratégico. A execução desta estratégia somente será realizada por meio do comprometimento de todos os desenvolvidos. Cabe ao líder de cada organização elaborar e comunicar a estratégia, garantir a sua execução, comprometer e motivar as pessoas para a mudança.